Hoje é dia 16 de março de 2022, são 13 horas e 50 minutos, numa quarta-feira, 28 graus, dia nublado. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos, nesta fase, pela leitura da obra de Mauro Bataan, Lendas do Oásis. Mauro Bataan, o mestre, escreveu contos e lendas, que vêm fascinando gerações e gerações de leitores. Nas 15 histórias aqui apresentadas, em cenários diversos, as escaldantes areias do deserto, a gélida Ucrânia, a imperial Vieira e a misteriosa Índia, monarcas, príncipes, surtões, sheikis, rabinos, peduínos, dançarinas hindus, poderosos governantes e humildes escravos, vivem amores proibidos, são tentados pela vaidade, conhecem as injustiças e as injustiças das punições e são premiados pelos gestos de amizade. Suas descobertas, suas experiências nos ensinam que não devemos nos iludir com as aparências, mas buscar a sabedoria no meio da reflexão e da ética. Esta obra, ela é resultante do Programa Nacional do Livro Didático, distribuição gratuita, oferecida pelo governo do estado de São Paulo. Prefaciando a obra, Mauro Bataan apresenta uma dedicatória. Escuta, Beduína, escuta. Quando abandonastes a minha tenda, tomei do calmo e escrevi teu nome na capa do meu Alcorão. e Asfra. E todos os dias, no silêncio da prece, a saudade vem. Como Tigre dos Juncais, Bramir. Bramir, no fundo do meu coração. Es-San-Aleica, a minha promessa, ó Beduína, não foi escrita na areia incerta do deserto. Por isso é que verás o teu nome repetido em quase todas as páginas deste livro. Sola sabe a verdade. Oássala, oásis do Alibi, oásis de Alibi, sete da lua de Riá, Rediá, 1904, Malbatraã. dez anos de resta. O resto é o descanso oferecido ao genro por desposar a sua filha, que além de receber um dote, ele recebe um período de descanso, de resta, geralmente de três anos. Mas aqui no caso, o pai da jovem ofereceu dez anos de resta, de descanso para quem desposasse a sua filha, o que daria oportunidade para que ele fizesse um pé de meia e pudesse depois tocar a vida. Interessante seria, meu amigo, começar este conto à maneira dos clássicos e as relitas, citando cinco ou seis pensamentos admiráveis, colhidos das páginas famosas do Talmud. Talmud é coleção de leis, tradições, costumes compiladas pelos judeus. Como recordar-me, porém, dos trechos mais belos da antologia hebraica, quando é tão fraca, incerta e claudicante a minha memória. Vem-me apenas a lembrança de um velho provérbio muito citado pelos judeus, judeus russos. quando o homem é feliz, um dia vale por um ano. A verdade contida neste aforisma é indiscutível. e a história que a seguir vou narrar poderá servir para ilustrar a minha acerção. Teve-a em Viena há mais de meio século um jovem chamado David Kirsch, filho de Malamed. Malamed é um professor, quer dizer com cinquentão, né? Homem prudente e sensato. David Kirsch adornava o seu espírito com a tranquilidade bastante apreciável. não ousava tomar resolução alguma acerca da relevância sem se sentir esclarecido e orientado pelos conselhos dos mais velhos. Quando pensou em casar-se ouviu de seu pai a seguinte e profética recomendação. Cabe-me dizer-te, filho meu querido filho que deverás evitar qualquer casamento quando o consórcio resultar aproximação por parentesco com o Reuter id. Reuter id é um judeu vermelho e acrescentou com a prudência que a longa experiência da vida sói ensinar aos homens se se meu filho algum dia porém por fatalidade caires nas garras de um Reuter id um judeu vermelho procura sem demora o auxílio de outro outro Reuter Reuter id quis o jovem Davi com grande empenho conhecer mais por curiosidade do que por outro motivo a razão de ser daquele curioso conselho mas o velho Malamed recusou-se terminantemente a dar sobre o caso qualquer explicação alegando que tinha assim proceder motivos motivos de que a consciência não poderia lhe revelar algumas semanas depois o jovem Davi de Kirch foi procurado por um Shash isto é um agenciador de casamentos trocadas as saudações habituais Shalouen Eleichen Eleichen Shalouen O Shash assim Lheu falou Como sei que pretendes resolver do melhor modo possível o problema do teu futuro com a escolha de uma companheira digna que quer informar-lhe de que tive ou de que obtive para o seu caso uma solução admirável A noiva que tenho em vista é formosa de família honestíssima e além do mais muito curta prendada E o Doc? Indagou logo Davi grandemente interessado Quanto ao Doc respondeu Shash 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 com um sorriso que traduzia um orgulho de bom profissional está combinado que será de mil coroas e terás ainda dez anos de Crest dez anos vivendo a custa do sogrinho dez anos de Crest exclamou Davi isso é espantoso inacreditável a tradição são três anos de Crest sou forçado a interromper a presente narrativa para dar oito não judeu isto é ao amigo Gói Gói significa indivíduo não judeu um esclarecimento que me parece indispensável Crest é costume tradicional entre os judeus o pai da noiva além do dote que é uso também entre os cristãos concede ao genro a título de auxílio para iniciar a vida a permissão de viver durante algum tempo algum tempo em sua casa sem fazer a menor despesa quer com alimentação quer com vestuário esse período durante o qual o pai da jovem toma o seu cargo a seu cargo a subsistência completa dos recém-casados é denominado CAST K-E-S-T em geral varia de 1 a 3 anos para um jovem egoísta sem ânimo para a vida pouco inclinado ao trabalho 50 anos já nas costas do papo a oferta de um CAST prolongado constitui uma isca irresistível para esse pretenso caso para esse precisamente o caso de Davi Kirsch indolente com indolente com um falso mendigo amigo da vida boa ou da boa vida e do feriado permanente Davi de Kirsch indolente como um falso mendigo amigo da vida boa e do feriado permanente 10 anos de CAST 10 anos vivendo à custa do sogrão como foi 50 anos ou um pouquinho mais à custa do papo o judeu sensato não poderia hesitar a cerimônia do noivado com a clássica apresentação das famílias foi marcada para alguns dias depois quando Davi Kirsch foi levado a presença da sua noiva ficou maravilhado o Seixem não havia iludido pintado com cores vivas do exagero os encantos da noiva prometida a menina era uma judia realmente graciosa e os 10 anos de CAST emprestavam-lhe ao olhar ao sorriso e ao esgar dos lábios todos os ímãs a inconcebíveis da beleza Rebla a filha do rei Górner não parecera mais encantadora aos olhos do grande Salomão dolorosa porém foi a surpresa do noivo judeu ao defrontar pela primeira vez com o seu futuro sobre era o velho tipo perfeito inconfundível de Reuter id naquele momento concordou-se ou naquele momento recordou-se então vamos repetir que era um velho tipo perfeito e inconfundível de Reuter id era um judeu vermelho justamente o pai dele disse que era para ele ter cuidado naquele momento recordou-se Davi Davi com pavor do conselho e a prudência fraterna lhe ditara evitar evitar qualquer aproximação pelo casamento com um Reuter id um judeu vermelho mas que fazer naquela pentura ou pendura a sua palavra estava dada ademais acima de qualquer compromisso os dez anos de cast de descanso de folga nas costas do sogrão constituía um argumento respondível diante do qual desapareceriam todos os motivos que militavam contra o consórcio que se lhe afigurava tão promissor pouco tempo depois realizou-se um enlace não-pcial e o jovem passou a viver com a sua adorada esposa o seu belo período de cast em casa do rico rico Reuter id judeu vermelho esse judeu vermelho pensou davi desconfiado com o caso alguma peça prepara para mim ou prepara contra mim custa-me acreditar que ele mantém a sua promessa dos dez anos de cast naturalmente aqui em sua casa terei um tratamento tão vil tão humilhante que nem mesmo um cão seria capaz de aturar e ao fim de dois ou três meses é certo serei forçado pela situação a procurar outro pouso e trabalho alguma coisa desagradável o meu já planejou contra mim com grande espanto o jovem davi verificou que o pai de sua esposa era de um feitio que desmentia por completo seus temores suas desconfianças o reuter hib judeu vermelho mostrava-se delicado afetuoso e dispensava ao seu novo genro um tratamento principesco fazia multiplicar os pratos saborosos nas refeições proporcionava passeios grandiosíssimos agradabilíssimos dava-lhe roupas finas enchiam de presentes valiosos meu pai não tinha razão pensar no jovem meditando sobre a vida regalada invejável que desfrutava na casa do sobrão que outro marido poderá ser mais feliz do que eu venit clé diminutivo carinhoso a minha esposa é encantadora por longo prazo sem o menor trabalho ou contrariedade tenho nesta casa mesa sempre lauta agasalho carinho consideração ao cabo de alguns dias o velho reuter e judeu vermelho chamou o indolente marido de sua filha e disse-lhe eximeó Davi és na verdade feliz na tua nova situação de homem casado chefe de família muito feliz meu sogro respondeu jovem sinto-me aqui incomparavelmente ah feliz se assim é replicou o judeu vermelho o teu cast está terminado terminado meu cast exclamou atônito o marido parasita mas se estou casado há pouco mais de uma semana como pode ser isto como pode ser repetiu o sogro em tom muito sério nada mais simples está casado com minha filha há dez dias bem sabes que para um homem viver feliz um dia vale por um ano logo de acordo com este tradicional provérbio estás casado há dez anos amanhã portanto levarás da minha casa tua esposa e irás para tua residência trabalhar creio que deverás também procurar um emprego um meio qualquer de vida pois de mim já recebeste o necessário auxílio o dote e o cast de dez anos prometido o descanso de dez anos para fazer ter um pé de meia e o nosso herói diante da imposição do sogro sentiu-se presa de grande furor quis atravessar argumentos que militavam em seu favor mas o astucioso Reuter Id judeu vermelho manteve-se intransigente e não houve como levá-lo a reconsiderar a resolução que havia tomado insistindo em afirmar que nada mais fazia se não atender a vontade ou a verdade contida no provérbio quando o homem é feliz um dia vale por um ano David Kirsch não se conformava com a ideia de ser obrigado a trabalhar para viver mais de cinquenta anos viveu às custas do papo e agora queria ficar mais déres às custas do sobrão e a situação a que fora de repente atirada envenenou-lhe o espírito com todas as toxinas do rancor tenha sido a seu ver indigno indigno proceder do pai de Revicler prometera-lhe sob palavra dez anos de casto e depois por evidente má fé baseando-se num idiota idiota brocardo judeu reduzia o prazo para dez dias que tratante era um grande velhaco o reuter ed seu papo tinha razão quando o interesse estava em jogo sabia transformar um provérbio em lei social meu pai tinha razão murmurou Davi pratiquei uma imprudência muito séria fazendo-me surdo aos conselhos daquele que melhor do que eu deve conhecer a vida e os filhos de Israel e resolvido a não incidir mais uma vez em erro o jovem recordou-se ah recordou-se da segunda parte do conselho paterno foi neste mesmo dia procurar um conhecido seu chamado Elias Bloco também judeu vermelho e pediu-lhe que indicasse o meio que o permitisse sair desta situação crítica ele teria que trabalhar até mais de cinquenta anos não havia trabalhado situação muito crítica em que se encontrava o inteligente Elias Bloco atendeu com amabilidade o jovem Davi depois de ouvir minucioso relato da burla do castro pensou e respondeu não vejo dificuldade alguma em resolver o seu caso irás amanhã a casa de teu sogro com é o coral e se seguires minuciosamente as minhas instruções sairás vencedor no litígio no dia no dia seguinte Davi de Kirst tendo em mãos um exemplar da Torá que é o livro de lei entre os judeus foi ter a rica vivenda do teu astucioso sou depois de saudar o velho Reuter e judeu vermelho com certa reserva e cerimônia como se as relações entre ambos estivessem profundamente abaladas assim assim falou por motivo muito grave meu sogro sou forçado a pedir agora e vir agora a sua presença vou divorciar divórcio esta palavra para a família judaica representa uma calamidade só comparável as maiores calamidades divórcio estás louco rapaz exclamou o velho bem sabes que o divórcio só pode ser obtido segundo a lei de Moisés que motivo terás ou poderá ser aduzido para justificar esta nódoa infamante que pretendes lançar contra a minha família tenho a lei a meu favor meu sogro respondeu com altivas o moço vivi como o senhor mesmo declarou em sua companhia dez anos de castro os doutores e para riz não ignoram não ignoram que o livro de Moisés a Torá diz com a maior clareza quando a mulher não concebe ao fim de dez anos o marido pode requerer o divórcio ora eu estou casado há dez anos e não tenho filhos cabe-me portanto segundo a lei de Moisés o direito de repudiar minha esposa que brincadeira é esta meu filho exclamou o Reuter e o judeu vermelho abraçando amavelmente o gênero afastemos de nós as ideias tristes pois já não foi pequeno susto com que abalaste o meu pobre coração de pai fizesse mal em tomar a sério o meu grassejo eu estava brincando eu estava grassejando meu gênero sobre o tal provérbio o tal provérbio dos dez dias felizes e se assim é fica fica o dito pelo não dito se eu te prometi dez anos de cast dez anos de sossego de vida mansa é certo que poderás viver todo esse tempo em minha casa e concluiu com orgulho passando lentamente as mãos sobre o cabelo avermelhado jamais deixei menino como um bom judeu de cumprir a minha palavra fique em paz Senhor Jesus te agradecemos pela oportunidade de termos o desacesso à mente ao coração a criatividade ao amor incondicional do professor Júlio César que adotando o pseudônimo o heteronômio de Paulo Atã fez-nos receptores desta sua luz quântica que nos mostra o valor da experiência paterna em particular que já sabia antecipadamente do futuro do próprio filho e da sua situação íntima de indivíduo acomodado mas o amor para a terra precisava permitir ao jovem ao garoto de mais de 50 anos que tivesse a própria vida que de outro lado o roi roi castro o judeu vermelho em toda sua esperteza querendo ter também a sua filha cuidando do próprio destino que ser tão esperto ao invés de um a três anos terminou por ter que cuidar do folgadão de seu genro por pelo menos mais dez anos em todos os contos do professor senhor César tal qual as parábolas do homem de Nazaré elas trazem uma mensagem de sabedoria incomparável nos permitindo perceber que todos nós temos o que escolhemos para nós mesmos a graça a graça paterna que o Pai celestial nos oferece essa condição de bom vivando nos dando saúde inteligência oportunidade livre arbítrio para que cresçamos mergulhados neste chão da terra aonde por mais que dure tudo é temporário estamos sendo convidados dia a dia hora a hora a reconhecermos a nossa origem divina quer busquemos nas palavras de Jesus quer busquemos as palavras do tal mundo quer busquemos nas seitas ambientais no livro dos mortes dos egípcios quer busquemos junto aqueles que deixaram o corpo físico há milênios observamos que a reverência o respeito aos mortos que na verdade estão mais vivos que nunca sempre se fez presente que a mediunidade que esse dom de vermos além dos cinco sentidos é uma dádiva é uma janela que nos convida a refletir além das ilusões do dia a dia nos espaziamos nos embaraçamos em outros momentos com as aparentes injustiças da vida crianças que já nascem deformadas crianças que já nascem gêmeos velhos abandonados jovens vivendo vida precipesca guerras letísticos doenças deformidades diferenças sociais cataclísticos nos convidando a refletir um tanto mais além do féu da ilusão além do pensamento versutudo porque diante da grandeza que nos cerca da perfeição desde o microcosmo até as ilhas estelares tudo se encadeia matematicamente filosoficamente se há uma ordem alguém a fez se há um encadeamento alguém o produziu se há uma justiça imanente amorosa bela progressiva alguém a fez e a faz certamente temos que reconhecer que o momento é hoje e o agora para realizar o nosso melhor mas qual a proposta ideal onde colocar o nosso coração ninguém sabe o dia e a hora em que chega o fim da viagem nessa jornada nessa jornada carnal e esta incerteza nos faz cuidar justamente de cada instante como se fosse o único como se fosse o melhor convidando-nos convidando-nos a um exercício generoso o melhor que podemos produzir a um o 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 Tchau, tchau.